Bem-vindo a mais um Destaque ONU News, diretamente de Nova Iorque, eu sou Alexandre Soares. A pandemia do novo coronavírus mostra falta de enfermeiros. Moçambicanos contam como trabalham em casa. No final, lembra o genocídio contra os Tutsi e outros grupos no Ruanda. O mundo tem falta de quase 6 milhões de enfermeiros. Esta é uma das grandes conclusões de um relatório publicado pela OMS e parceiros. A Ana Paula Loureiro tem mais informações. Mais de 80% dos enfermeiros de todo o mundo trabalham em países que representam metade da população mundial. Um em cada oito enfermeiros trabalha em um país diferente daquele em que nasceu ou recebeu sua formação. O envelhecimento é outro problema. Segundo a pesquisa, um em cada seis enfermeiros deverá se aposentar nos próximos dez anos. Nesse momento, existem menos de 28 milhões de enfermeiros, representando mais da metade de todos os profissionais de saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que os enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Também existem grandes diferenças nas regiões. Nas Américas, por exemplo, mais de oito em cada dez enfermeiros trabalham em apenas três países. Vamos agora até Moçambique para saber como as pessoas estão a adaptar-se às medidas causadas pela pandemia. A ONU News falou com vários profissionais para perceber como estão trabalhando a partir de casa. Vamos ver. Nós fomos os primeiros atingidos como artistas. E neste momento que nos resta, para não ficar parados e não ficar frustrados, é mesmo a plataforma online, nas redes sociais, todas as formas digitais possíveis. Para superar essa situação, a única maneira que nós temos é trabalhar a partir de casa, portanto, home office. As ferramentas, as tecnologias têm estado a facilitar muito, portanto, a minha função, portanto, como jornalista, porque, a partir de casa, consigo entrevistar as pessoas, consigo interagir. Até esta segunda-feira, Moçambique tinha dez casos confirmados de Covid-19. Lembramos agora os municípios de 1994, quando mais de um milhão de pessoas foram assassinadas de forma sistemática em apenas cem dias. O secretário-geral da ONU gravou uma mensagem sobre o dia, dizendo que existem lições para todos. O dia deste dia, nós honramos aqueles que foram mortos. E nós ganhamos inspiração da capacidade de aqueles que sobrevivem para a reconciliação e a restauração. Nós nunca devemos deixar uma atroca de acontecer. Nós devemos dizer não a hate speech e xenofobia e rejeitar as forças de polarização, nacionalismo e proteccionismo. Só por reconhecer que todos somos uma família humana, compartilhando o mesmo planeta, nós podemos acelerar aos muitos desafios globais que nos confrontamos, do Covid-19 para a mudança climática. ... ... ...